E eu estou recebendo o Evandro Vilela, que hoje, ele é vice-presidente do Sindicato Rural, é pecuarista, é presidente da comissão de gado de corte, né? De gado de corte. Lá na FAEG. É muito trabalho, né, Evandro? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. É um prazer estar aqui de novo com você, e nesse estúdio maravilhoso. Os parabéns. Obrigada. É um pouco de trabalho, sim, Fabélia. A gente tem que ter uma certa dedicação, né? Porque são muitas coisas que acontecem e que a gente acaba tendo que estar a par de tudo, participar de tudo, né? Para que tenha um viés positivo para o produtor. Pois é, quando a gente fala desse trabalho, a gente tem ali as lideranças, classistas, e às vezes a gente tem ainda aquele produtor que não se envolve de jeito nenhum, que faz uma assembleia, chama para participar, para sugerir. Uma das bandeiras do sucesso no campo é colocar essa união, é chamar para participação. É importante, é fundamental para as instituições, não é? É, Fabélia. A participação é muito importante, principalmente para as pessoas, para dar esse respaldo para as pessoas que estão representando esses produtores. para que a gente tenha a confiança de que a gente está, existe um respaldo e que a gente está fazendo a coisa certa, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para que eles ouçam de viva a voz o que realmente está acontecendo com o seu negócio, o negócio que a gente está ali nesse momento liderando e está ali trabalhando para esses produtores. Então, esse respaldo é muito importante, isso é muito importante mesmo. A gente que acompanha as instituições, os líderes, a gente sabe que o trabalho é muito grande e, às vezes, o produtor que está lá na propriedade, ele não sabe o tanto de coisa que está sendo discutida. E como, agora, gente, me perdoem, eu não vou me lembrar, mas alguém aqui ainda disse, foi nesta semana, um dos nossos entrevistados, que ainda falou assim, a quantidade de coisas é que não se permite que faça, porque, às vezes, está lá a Secretaria de Meio Ambiente e está querendo fazer uma decisão que vai ser prejudicial. Aí entra lá o Sindicato Rural, entra a FAEG para conversar, para impedir, e aí o Evandro está lá na reunião, o Evandro chega aqui no Sindicato, ele vai compartilhar o que foi decidido e tudo. Se o produtor não estiver participando dessas reuniões, ele não sabe de nada, né? É. As reuniões, as decisões e as contendas, vamos dizer, que existem hoje, muitas o produtor conhece, mas tem muita coisa que é feita de um modo mais administrativo que o produtor não fica sabendo. Se ele não estiver participando, não estiver mais próximo das entidades que o representam, ele não consegue saber o que está acontecendo. E, às vezes, até isso não sabendo, ele não consegue ter um sentimento de maior valorização dessas entidades representativas, como o Sindicato, como a FAEG. Isso é muito importante, com certeza, que ele esteja mais perto. De vez em quando, a gente vê aqueles projetos malucos que... A gente teve aqui em Jataí um ex-vereador que queria entrar com o projeto na Câmara para impedir pulverização aérea em Jataí. Então, também tem uns projetos loucos lá na Assembleia e que a FAEG toma conhecimento, que distribui isso para os sindicatos. o sindicato vai, briga, para isso não ser pautado, para não chegar a ser pautado, derrubar isso antes, que é esse trabalho de bastidor. É esse que é o trabalho de bastidor. É o trabalho que a gente... E tem que gastar muita energia, né? Demais. A FAEG, por exemplo, tem uma pessoa dentro da Assembleia, direto, todos os dias. Está lá dentro, vigiando, cuidando. Vigiando, dando gabinete em gabinete, soldando. É, do que é interessante ou não interessante para o produtor, incentivando o que são interessantes e tentando colocar barreiras naquilo que não é interessante para o produtor, aquilo que vem prejudicar o bom andamento das suas atividades. Agora, é importante que a gente deixe claro, senhores, que quando nós falamos do que é interessante para o produtor e o que não é, é que são situações como essa que eu mencionei aqui de Jataí, que o vereador queria impedir o uso da pulverização. Teve um episódio desse também, no Ceará, que um deputado lá que queria impedir o uso da pulverização aérea. E aí eu costumo falar, beleza, vamos fazer o combate com bomba costal numa plantação de eucalipto? Põe o deputado para fazer. Aí fica fácil, não fica? É. As pessoas, às vezes, tomam certas decisões ou querem tomar certas decisões que eles não entendem, eles não sabem como é que é a lida aqui no campo. É muito diferente, às vezes, das pessoas imaginam uma coisa, mas na realidade são muito diferentes. Existem algumas nuances que não tem como isso emplacar. Não tem jeito. Então, é aí que eu digo, a gente tem que tentar impedir que isso avance, demonstrando a realidade de como é que isso funciona, qual que é a realidade disso. Nas áreas ambientais, por exemplo, o produtor já é um grande observador das leis. Ele já atende regras de nascente, de leito de rio, áreas cercadas. E nós temos um código florestal, que é um código mais rigoroso hoje, pelos analistas, o mais rigoroso do mundo. E esse código florestal que nós temos, ele é um código punitivo. Então, não tem, sabe... Argumentação. Não tem argumentação. Então, tem mais essa segurança, a sociedade tem mais essa segurança também. Apesar de que o produtor sabe muito bem lidar com a natureza, sabe muito bem preservar as matas ciliares, as nascentes, as reservas legais. Tudo isso, o produtor já faz isso há anos. Pecuária de corte. Aí, tipo, está difícil comer uma picanha? Está difícil produzir uma picanha? Está. Eu não sei se está mais difícil comer ou se é de produzir, Fabéria. Nós estamos passando, assim, por uma época um pouco mais difícil, vamos dizer, né? Tanto para custo, tanto para o consumo, para a população em geral, né? Nós temos visto aí que tem caído a quantidade de consumo por pessoa, aquilo por pessoa, né? O ano caiu em 2019, caiu em 2020 e tem uma perspectiva de cair agora em 2021. Nós já saímos aí, nós já fomos consumidores de mais de 40 quilos e hoje nós estamos com menos de 30 já. Então, em torno de 29 quilos de consumo per capita. Então, isso, o consumidor tentando regular esse mercado, né? Diminuindo esse consumo para que esse mercado não, não tendo consumo, não tendo muito consumo, não tendo muita procura, que esse preço estabilize um pouco mais baixo. Mas temos outras nuances, outras variáveis de mercado que está fazendo com que esse preço continue subindo. subiu de 2019 para 2020, em torno de 18% a rouba. Passou de 2020, fechou 2020 mais ou menos nesse patamar de alteração. Entrando agora em 2021 também, nós continuamos com uma alteração também no preço. Nós temos visto que o preço tem subido um pouco mais, né? E nós tivemos uma exportação um pouco menor, um consumo um pouco menor nos primeiros quatro meses desse ano. Mas a partir de agora de maio, nós já vimos que já igualou com o quadrimestre de 2020, em termos de consumo, em termos de consumo interno, em termos de exportação, já está equiparado com 2020. Quer dizer, o mercado está tentando estabilizar nesses patamares de 2020, que bateu um novo recorde de abate de exportação e de consumo, de consumo interno não, mas de exportação. Então, houve um grande volume de abate de bovinos em 2020, maior do que 2019. E com isso, a quantidade, vamos dizer assim, o rebanho brasileiro, ele vem colhendo. E com essa alta de preço, o que vem acontecendo, um fenômeno também, que vem fazendo com que aumente esse preço de carne, que é a retenção das fêmeas. Como o preço está bom, o produtor retém as fêmeas para produzir bezerro. Porque o bezerro está um espetáculo de preço. Hoje, na cadeia, dentro da cadeia, a gente fala uma cadeia que é da cria, recria e engorda, hoje a cadeia da cria, hoje, está sendo a mais lucrativa no momento. Isso, por muitos e muitos anos, ela sofreu, tanto é que diminuiu esse rebanho, rebanho, abate de fêmeas subiu muito, porque não tinha valorização do bezerro. Então, você começa a desfazer do seu rebanho, vender fêmeas. E é um ciclo que daqui a pouco volta de novo, porque daí eu estou retendo as fêmeas agora, daqui a pouco essa fêmea vai para o mercado, que vai acontecer isso também. A gente pode olhar, tudo é cíclico, não é? É, a pecuária é muito cíclica, é muito marcada. Só que os ciclos dela, vai lá dois anos, não é como uma safra de soja, que eu vou tê-la, ali já sai uma soja e entra um milho, né? Ela vai no mínimo três anos. No mínimo três anos. É, isso para você repor quatro anos, porque você tem uma gestação, desmama do bezerro, mais três anos, né? Para dar o ponto ali. Aí, para isso, você tem que ter essa fêmea, né? Essa fêmea, para produzir um bezerro, ela já tem que estar com dois anos completo. Então, se você somar com mais dois anos, já vão para seis anos. Então, isso aí seria o ciclo normal. Agora, vai depender muito do que vai acontecer com a exportação. Se nós continuarmos exportando como estamos exportando, isso, às vezes, o ciclo aumenta essa curva, fica um pouco mais longa essa curva. Porque, o que está acontecendo? Nós exportávamos boi de quatro anos, cinco anos. Com essa procura por gado gordo, no ponto de abate, o que vem acontecendo? A pecuária vem utilizando de ferramentas para abater isso mais precoce, esse gado mais precoce. Então, nós passamos para três anos, agora nós estamos passando para 24 meses. Existem programas hoje mais intensivos para abater com 18 meses. Então, não tem faltado mais carne hoje no mercado, porque tem feito essa aceleração, dessa intensificação de engorda. Ou seja, ou ia faltar, ou ia botar um preço muito alto, que daí eu não dou conta. É a maneira também que se faz para equilibrar o mercado, botar preço. Exatamente. Mas eu quero te agradecer, Evandro, e parabenizar pelo trabalho que você faz, e agradecer imensamente o carinho para Com Sucesso do Campo. Eu que agradeço, Fabélia. E sempre estamos aí à sua disposição para a gente tratar da pecuária.